Dois decretos que regulamentaram o Código Estadual do Meio Ambiente foram assinados pelo governador José Ivo Sartori. Eu acho que todos nós desejamos construir um ambiente melhor, um Rio Grande melhor e vamos trabalhar para fazer o Estado avançar, ser mais coletivo, servir mais à sociedade e ser menos voltado para nós mesmos. A movimentação de containers do Terminal de Santa Clara foi retomada no Polo Petroquímico de Triunfo. O transporte pelo Rio Jacuí até o Porto de Rio Grande irá reduzir custos de logística e a circulação de caminhões nas estradas gaúchas. Para marcar o Dia Nacional da Doação de Órgãos, o governo do Estado homenageou os integrantes da Rede de Apoio Logístico de Transporte de Órgãos. A FAB tem sido uma grande parceira da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde. No Rio Grande do Sul, nesse último período, nós tivemos mais de 130 remoções de órgãos de um Estado para outro para fazer o transplante aqui no Rio Grande do Sul. E hoje também aqui nós resgatamos o papel da Brigada Militar, através da Força Aérea da Brigada Militar, que tem feito os transportes aéreos aqui no Rio Grande do Sul, e do transporte terrestre, que é feito com os nossos motoristas, motoristas da Secretaria da Saúde, que desempenham um papel muito importante nessa questão da logística. Os objetivos estratégicos das secretarias e vinculadas do Eixo Infraestrutura e Ambiente do Acordo de Resultados 2016 foram avaliados e mostraram que 58% dos indicadores atingiram as metas definidas pelas secretarias. A ministra das Reformas Constitucionais e Relações com o Parlamento da Itália foi recebida no Palácio Piratini. Acompanhada de uma delegação composta por parlamentares italianos, Maria Helena Boschi cumpriu o roteiro no Rio Grande do Sul. A Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia 2016 foi lançada no Palácio Piratini. A feira promovida pela Fundação Liberato Salzano ocorre entre os dias 25 e 28 de outubro no Centro de Eventos da FENAC em Novo Hamburgo. A Mostra Tec também serve para nós termos as nossas feiras de ciências de todas as escolas de ensino médio do Rio Grande do Sul e os nossos estudantes também expõem lá. Então, além de despertar, nós temos que ter uma escola, que ela possibilite que ela seja mais atrativa e que ela possa ter um direcionamento para o trabalho. A Mostra Internacional de Ciências e Tecnologia 2016 A Mostra Internacional de Ciências A Mostra Internacional de Ciências O que é isso?